O acólito é aquele que auxilia Jesus no altar, visto que o sacerdote celebra na pessoa do próprio Cristo. A partir disso, não é difícil entender que acolitar é um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. O acólito deve ser conhecedor das rúbricas, ter atenção e zelo, dentre outras características que serão citadas posteriormente e que são essenciais para o bem exercer o serviço no altar. A função do acólito é uma das mais dignas da igreja, anteriormente reservada somente aos clérigos. Daí a ordem menor do acolitato e mais tarde permitida aos leigos. Muitos desses leigos descobrem sua vocação acolitando e zelando pela celebração eucarística. Um grupo de acólitos bem estruturado é um berço de vocações. Daí a importância de se conservar a espiritualidade e todas as outras características essenciais de um grupo de acólitos. Entendendo isso, é possível compreender o porquê de a igreja ter continuamente escolhido somente pessoas do sexo masculino a função de acólito. Precisamos de vocações e por isso temos a urgente necessidade de proteger as fontes dessas vocações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Salve Maria Imaculada! Hoje eu venho trazer um pensamento meio baseado no início dessa leitura, chamado Manual Básico dos Acólitos da Missa Tridentina. Basicamente, isto é um manual de como deve-se portar um acólito celebrando, juntamente com o sacerdote, na Missa Tridentina. No entanto, essa introdução, quando eu li, me veio à mente um certo pensamento. De que o problema que nós temos hoje da falta de vocações é devido a um problema que também existe no acolitato. Não vou aqui nesse vídeo referir-me à Missa, ou aos problemas litúrgicos, ou ao Conselho Vaticano II. De forma nenhuma. De forma prática, eu observei que a ausência de vocações em determinadas paróquias são pela mistura em que há entre acólitos e acólitas. Onde você tem acólitas? Porque, desde as rubricas do Conselho de Trento, é apenas possível que sejam homens acolitando. E sempre será assim. Apenas os homens sobem ao altar. Parece um pouco, as pessoas podem pensar um pouco, que retrógrado isso. Mas veja bem, para que o menino possa pensar no sacerdócio, ou na sua vocação sacerdotal, ele precisa ver um exemplo. E esse exemplo é, ou um outro acólito mais velho, ou o sacerdote em si mesmo. Então, é importante que o acolitato seja apenas de homens. O acolitato é o berço do patriarcado católico, e também é o berço das vocações, tanto matrimoniais, quanto a vocação sacerdotal. Por quê? Porque o acolitato lembra muito os levitas, lembra uma tradição judaica muito antiga. Lembra o patriarcado, lembra a presença do homem no altar. E também o papel que nós, leigos, podemos realizar no altar, acolitando o sacerdote. Mesmo que não seja a nossa vocação ser sacerdote, seja uma vocação matrimonial, nós podemos auxiliar no altar como um acólito. E isso também é uma forte presença para aqueles meninos que são coroinhas, por exemplo. Que depois serão acólitos, e futuramente poderão ser padres ou pais de família. Ter essa presença masculina na igreja é de fundamental importância. E para preservar essa identidade própria da igreja de forma patriarcal, é preservar o acolitato. Porque se você se acostuma vendo mulheres no altar, como nessas imagens que estão aparecendo por aqui, ministras, acólitas, o seu imaginário se adapta a uma realidade que, talvez no futuro, seja possível uma mulher sacerdote, ou uma sacerdotisa. Por que não? Porque seu imaginário já está adaptado para isso. No entanto, quando nós preservamos, e na rúbrica está descrito que deve ser apenas homens, nós preservamos a nossa tradição, e preservamos também o patriarcado. E o patriarcado tem de fundamental importância, não só dentro da igreja, mas para toda a civilização ocidental. O patriarcado é a resposta que falta para homens acovardados, para mulheres masculinizadas e homens afeminados. Porque o patriarcado é a resposta, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, para o sacrifício. Tanto é que é o Filho de Deus que faz um sacrifício. Porque é da própria natureza do homem sacrificar-se. E da própria natureza da mulher também dar-se ao sacrifício com os filhos. Ou seja, o sacrifício da mulher é muito material, é biológico, porque ela carrega o filho. O sacrifício do homem não é espiritual. Por isso que sempre deve ser homens no altar e não mulheres. Porque as mulheres já possuem seu sacrifício, que é o carregar os filhos. No entanto, e também a submissão, no entanto, a do homem sendo espiritual deve ser inerentemente ou se sacrificando pela sua família, ou se sacrificando no altar. E por isso que nós não podemos ter mulheres no altar. E por isso, aqui vai a minha objeção, para qualquer um que possa discordar aqui do que eu estou falando, sobre meninas acólitas, sobre meninas coroinhas. Nós devemos ter homens acólitos. Homens coroinhas, meninos, né? Os garotinhos. Por quê? Porque eles têm esse sentimento de pertencimento. E isso é muito importante para nós, porque os homens geralmente não competem com mulheres. Homens não competem com... meninos não competem com meninas. E o altar, não que tem que ser um lugar de competição, mas tem que ser um lugar onde ele veja outro homem e ele se sinta chamado para aquele lugar. E não que seja um lugar onde tem uma certa bagunça entre os sexos. Sabe por que isso acontece? Porque há uma confusão do leigo, há uma confusão do sacerdote. Pós-concílio, aconteceu esses problemas. Nós sabemos. E o homem e a mulher perderam as suas funções. Então o homem faz a função de mulher hoje, a mulher faz função de homem, porque está todo misturado. Não há mais um ordenamento. Quando você pensa que existe uma ordem em que o homem tem uma função, bom, precisa saber qual função é essa. E ele tem o respaldo no sacerdócio. Então, quando eu li também aqui, perdão aqui, rapidinho vou mostrar para vocês. Quando eu terminei de ler essa obra aqui, e eu entendi perfeitamente o que os levitas estavam sentindo. Porque ele é o sacerdote, ele está ali à frente, ele é o patriarca, ele vai levar Moisés, quando eu terminei de ler também os livros do Pentateuco, me fez entender um pouco que deve ser sempre um homem na frente da igreja. Jesus Cristo escolheu 12 homens. Jesus Cristo instituiu a Eucaristia e Nossa Senhora não estava presente quando ele fez isso, a Santa Ceia. Por quê? Porque há uma opressão masculina perante o ente feminino? De forma nenhuma. É porque nesse sacrifício há o homem, nós não temos um sacrifício biológico, nós não carregamos os filhos, nós não geramos necessariamente a vida. E é assim, nesse sacrifício espiritual, que o homem se encontra com Deus, sendo um pai, sendo um sacerdote, ou sendo um simples acólito, ou um coroinha. Então, cada um no seu lugar. Quando há uma mistura, há uma confusão. Ninguém mais sabe qual a vocação que tem que ter. Entende? Então, o acolitato, ele é inerentemente uma função masculina e não feminina. Com todo o perdão, aquelas que estão aqui estão escutando isso. Mas, o fato da mulher estar no altar já representa uma falta de feminilidade. Já representa uma falta de submissão. Porque a mulher fica embaixo na missão. E o homem que vai ao altar, vai na missão. Então, nós temos que entender perfeitamente o que São Paulo fala das mulheres, por exemplo, na Assembleia. O que, por exemplo, inclusive São João Paulo II fala das meninas como coroinhas. É um problema e nós não devemos que esse germe do feminismo se instale dentro da igreja por uma via leve, como se fosse normal, adequado. Então, um recado para vocês, os sacerdotes que estão me escutando. E também para as meninas que, infelizmente, levado por uma negligência do sacerdote da paróquia, estão servindo como acólitas. Pensem bem, qual era a função de Nossa Senhora quando Jesus instituiu a Eucaristia? Qual a função de Maria Madalena? Qual é a função das mulheres que se encontram no Evangelho? Elas não fazem o papel dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. Elas fazem o papel da submissão, da missão inferior. Que não é uma missão ruim por ser inferior, mas ela sustenta a missão superior. Se não fosse Nossa Senhora dar o seu sim, nós não tínhamos Cristo encarnado. Então, a missão da mulher é sublime, é maternal, enquanto a missão do homem é sacrifício. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. E, rapidinho aqui, lembrando que nós temos a promoção no nosso canal. A nova promoção agora sobre a tradição da igreja. E esses livros que eu apresentei para vocês, assim como no vídeo anterior, estão com desconto. Esses dois livros, e principalmente esse livro aqui, está muito barato. Vocês têm que comprar para entender o que eu estou falando. Porque muita gente vai vir aqui, vai reclamar, vai dar o seu comentário, e não vai estar entendendo o que eu estou falando. Então, pega lá, compra, começa a ler a escritura, começa a ler esses livros sobre o segredo da igreja, e do rito, o segredo da tradição da igreja, e do rito tridentino, que vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Não precisa muita coisa daí, não precisa um vídeo muito esclarecedor. Vocês precisam ler essas obras para se informar, para ir aprender. Se não, vem os vídeos aqui, vem um monte de comentário absurdo, vocês ficam assim, perdidos. Então, comprem. Está na promoção, nós também já compramos os nossos, porque realmente está na promoção, e nós gostamos muito da Sedete Livraria. E não percam, porque é por tempo limitado. E se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu like, compartilhe com as outras pessoas que você conhece, e tem outros vídeos aqui também, linkado, que você pode assistir antes desse. Espero você nos próximos vídeos, teremos mais polêmicas futuramente. Salve, Maria! E antes que digam o que será que a Beatriz pensa sobre isso, a minha resposta é só apenas aplausos. Está vendo? Submissão aí. Exatamente.